E houve programação religiosa na noite de quinta-feira em vários municípios. A fé e tradição também movimentaram outras localidades do estado. Em Capela, a encenação da Paixão de Cristo foi na Vila das Pedras, na zona rural do município. O espetáculo religioso contou com cerca de 100 integrantes moradores do povoado. A manifestação de fé acontece há 50 anos. Em instância, os fiéis participaram da missa do Lava Pés. Em seguida, acompanharam a procissão do fogaréu. A tradição percorreu as ruas da cidade. Católicos pararam para ver a passagem do cortejo. Em Itabaianinha, a tradição é a procissão dos penitentes. Homens vestidos de branco e encapuzados, com vela nas mãos, puxam o cortejo que segue em oração pelas ruas da cidade. Venida sois vós entre as mulheres, venida ao fruto do vosso ventre, Jesus. O registro foi feito pelo telespectador Rogério Monteiro. Ocension do Céu Obrigado.